Hoje é segunda-feira e a gente começa a semana de batalha. E batalha é entendimento, é estudo, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que é composto o preço da gasolina. Fala tanto em gasolina, mas as pessoas que falam não entendem direitinho. Vamos assistir essa aula aqui na TV Calcaia. Como é que é formado o preço da gasolina? Quem é responsável por aumento de impostos? Como é? Olha, veja bem aí essa mensagem da Petrobras para você, brasileiro. Você sabe o valor que a gasolina tem na sua vida. Mas você sabe quanto a Petrobras recebe de cada litro de gasolina que você compra no posto? Hoje são R$ 2,00. E você sabe tudo o que a Petrobras precisa fazer para que o combustível chegue até você? Tudo começa com explorar o petróleo e produzir a 300 quilômetros da costa e a mais de 7 mil metros de profundidade. É como se esse petróleo escalasse o Monte Everest até chegar à plataforma. Esse petróleo, que está ali no meio do mar, precisa então chegar até uma refinaria. Na refinaria, o petróleo passa por uma série de processos físicos e químicos até se transformar em uma gasolina de alta qualidade. Após isso tudo, a Petrobras vende a gasolina para os distribuidores. Mas então, onde está a diferença para o preço que você paga na bomba? O preço da gasolina pode ser dividido em cinco partes. Em média, a Petrobras recebe R$ 2,00 a cada litro vendido. Ainda tem o custo do etanol adicionado e dos serviços de distribuição e revenda. Os tributos federais incidem apenas na origem, ou seja, no preço da venda pela Petrobras nas refinarias. Já o principal imposto estadual, o ICMS, incide sobre o preço final do produto. Por isso, sempre que há um reajuste de preços na refinaria, há alteração no valor do ICMS, não só sobre essa parcela, mas sobre todo o preço pago pelo consumidor, o que amplia o seu efeito final. Esse efeito acontece também com a comercialização de outros combustíveis, como o diesel e o gás de cozinha. Portanto, tudo o que excede R$ 2,00 não é de responsabilidade da Petrobras. Agora você já sabe que a Petrobras é responsável por todo esse processo. Da exploração e produção de petróleo ao refino em derivados de alta qualidade. E recebe R$ 2,00 pelo litro de gasolina que você consome. Pronto, né? Pega o vídeo, volta, né? Que é uma verdadeira aula, dá para você decorar bem direitinho como é que é feita essa composição do preço da gasolina. TV Calcaia no YouTube. Inscreva-se, é só clicar em cima da palavra inscreva-se, ativa as notificações, dê um like nesse vídeo e, evidentemente, se quiser falar com a gente, sugerindo, criticando, elogiando, não tem problema. O nosso telefone e WhatsApp é o 986444005. O nosso telefone e o nosso telefone e o nosso telefone é o nosso telefone. Obrigado.